Olá, criaturinhas! Tudo bem com vocês? Eu sou a Larissa e hoje eu trago o swatch desses esmaltes da G-KIT. Ei, tem tempo que vocês estão me pedindo isso aqui, né? Pra poder ver essas cores lindíssimas. Mas antes de continuar assistindo esse vídeo, já convido vocês para se inscreverem aqui no canal pra não perder nada, tá bom? Gostou de alguma cor aqui logo de começo? Gostou? Então deixa o joinha aqui agora, é, porque aí você chega lá no final do vídeo e esquece e vai embora, né? Bom, pessoas, recebi essas cinco cores aqui, elegantes, né? Tudo assim muito de bom gosto, chique e tudo muito lindo, da linha Aviva G-KIT. Cada vidrinho contém 9ml e aqui nós temos quatro esmaltes cremosos e um glitter. Bom, chega de conversa, né? Vem comigo, confira as cores que estão lindíssimas, véi! Antes de falar de cada cor, eu usei duas camadas de cada esmalte. Inicio com o Tóquio, que não é aquele vermelho vivo aberto. Ele tem uma pegada assim de vermelho cereja, lindo, né? Um pouquinho fechado, achei essa cor assim muito, mas muito glamour. Ficou lindo demais, né? E essa luz clara aqui deu um realce maravilhoso. E o bacana desse vermelho é que não diferencia a cor do vidro pra unha. Quando tá na unha, fica escuro. Aqui não tivemos diferença nenhuma, ele é perfeito. Lapaz, o próprio nome já te diz, demonstra a cor desse esmalte, que é um nude clássico, bem clarinho. Ele até parece cor de corretivo de pele, né? Quando tá aplicando na unha, parece que faz aquele acabamento milagroso, fica lindo. Ele tem uma pigmentação tão boa, gente, que com uma camada é possível cobrir a unha direitinho. Mas tem que saber aplicar assim bem certinho pra não ficar nenhum buraquinho. Aí com a segunda, né, termina de completar e fica essa cor muito clássica e chique. Madri é um malva, muito lindo, bem sereno. Achei essa cor assim romântica. É um esmalte cremoso, tem a pigmentação na primeira camada, assim um pouquinho rala, né? Fica um pouco falhada também e alguns buracos. Mas quando vem com a segunda, fecha a unha e não fica defeito nenhum. Roma! Olha aqui para as amantes de esmalte escuro. É um roxo muito fechado, intenso. Dependendo da luz, ele chega a ser confundido com esmalte preto. Aqui no vídeo, tá dando pra ver que ele é bem escurinho mesmo, um roxo bem escuro, né? A cor é intensa. Na primeira camada você já percebe a pigmentação forte que tem. É um esmalte cremoso. Maravilhoso também. Tonísia. É um glitter lindo. Cores metálicas, porque aqui podemos ver que tem prata envelhecido. E uns paetês maiores, né? Com a tonalidade azul. Tem um gravezinho aqui no vidrinho. Colocaram que ele é um glitter holográfico. Mas ele não tem nada de holográfico. Holográfico é o tipo do esmalte que dá várias tonalidades, como o arco-íris. Em uma cor só, você vê várias cores. Aqui é um glitter simples, metálico. Nada de holográfico, né, gente? Vocês estão vendo isso. Um errinho aqui na embalagemzinha, mas tudo bem. Como eu amo glitter, esse tá lindo demais. Aqui eu apliquei ele puro na unha pra vocês verem como fica. Pode ser aplicado por cima de esmaltes escuros. E, claro, combina muito. Muito. Esses são os esmaltes da Jequiti, linha Aviva. Eu recebi esses cinco, né, porque a coleção Aviva é bem grande. E no meu press kit vieram essas cinco cores maravilhosas que eu adorei muito. Não usei extra brilho pra finalizar nenhum esmalte. Ainda não conhecia os esmaltes da marca. Conheci agora e adorei. Muitas pessoas falaram bem dele pra mim lá no Instagram. Ai, você tem que testar, você tem que ver como são bons. Realmente, gostei bastante. Vou ficando por aqui. Beijo pro vocês, suas lindas. Nossa, esse vermelho tá linda voltando. Beijo. Agora sim, esse vermelho tá lindo demais. Me conquistou, hein? Ui! Tchau, tchau. Tchau, tchau.